Olá, queridos! Muito boa tarde, né? Porque aqui é boa tarde, né? Estamos com mais um episódio do Fantasy TV Cast. Assim, pra lá de quem? A gente viu uma coisa que vamos fugir meio dos padrões ou então não é padrão pra você. Mas, quem não tem um poder sobre as mãos, tá? Nossos episódios do Fantasy TV Cast, está sempre nas plataformas da Band TV Bahia. Oficial, no YouTube, você acessa e aí vê os nossos episódios, com que você comenta, dê seu feedback. Estamos aqui com a nossa convidada, Iris Andrade. Quem não conhece a profissão, vamos lá, me ajudar. Vamos! É Ney Design, Ney Design, que é o poder sobre as mãos, tá vendo aqui? Já sou cliente, já falo que sou cliente. Então, assim, vamos associar um fetiche nas mãos. Iris, me fala um pouquinho da história, como é que surgiu essa profissão aí das unhas, o poder das mãos, digamos feminina, né? Pra deixar a mulher empoderada, linda e maravilhosa. Menina, faz tempo, viu? Nunca pensei em trabalhar com unha, mas sempre fui apaixonada, sempre fui muito apaixonada. Então, você já tinha uma admiração. Muito! Eu tinha as colegas na escola que tinham aqueles unhão. Ai, imagina! Eu dizia, gente, não é possível, como consegue ter essa unha desse tamanho? E minha unha natural sempre foi muito curtinha, sempre foi muito pequenininha, eu não queria, eu queria aquele negoção, né? Você chega, eu digo, não, gente, eu preciso dessa unha. E aí começou, né? Gostava muito, não tinha ainda na minha época, né? Ninguém trabalhava ainda com alongamento. É, porque essa geração agora dessas unhas já é nova, né? Isso, é uma geração nova. Porque antigamente, eu lembro que a gente usava a pochiça, né? Era. A gente ia na manicure, né? Isso, não existia. Tinha as unhas, a gente criava a nossa unha portiça. Não tinha, a gente ia na internet, fazia umas massinhas, colocava na boca e achava que aquilo era a unha. Sim. Então, eu admirava muito, eu queria aquilo. Mas eu não imaginava que tinha um mundo por trás das unhas, que foi um mundo também que veio muito de agora, né? É. É verdade, geração de agora, na verdade, veio, tipo, as características, né? Eu acho muito lindas essas unhas e como tá tudo muito moderno, aí eu acho que tem vários tipos de unhas que criam, né? Essa criatividade. Pois é. E aí, menina, eu nunca entrei nesse mundo, nunca fui manicure. Na verdade, eu fazia enfermagem. Sim. Né? Totalmente o oposto de dessa área, né? Da nail design, da manicure. E aí, eu conheci uma pessoa, na época, eu virei... Na verdade, eu virei cliente. Sim. Né? E na época, era difícil até achar quem fizesse. Era. Era muito difícil achar. Hoje, não. Hoje, temos inúmeras nail designs, manicures aí, capacitadas, né? Pra fazer nossas unhas, cada uma mais linda que a outra. Mas, no meu tempo, não tinha. Não tinha. Era raridade você achar. Há poucos anos atrás, eu posso dizer até o quê? Uns seis anos atrás, não tinha. Sim. Então, quando eu virei cliente, eu já tava numa área... Eu tava numa área que eu já tinha saído de enfermagem, que eu não me identificava. Ah, então, você... Vamos lá. Então, você já tava na área de enfermagem. Isso. Tinha um sonho a realizar. Quer dizer, tinha um sonho, tipo, como se fosse um hobby. E não sabia se ia ficar na profissão de enfermagem. Não, na verdade, eu tava em enfermagem. Ou foi desenvolvendo. Sim. Tava estudando enfermagem. Sim. E tava meio perdida. Ah, tava ainda... Tava perdida. Isso. Eu digo, gente, eu preciso trabalhar com algo que eu ame. Sim. Eu sempre fui movida a estar fazendo alguma coisa que eu... Que você tenha prazer. Isso, que eu tenha prazer, que eu esteja empolgada. É que nem eu, minha filha. É. Deu várias formações, mas o meu prazer é falar de sexo. Então, eu disse, gente, como é que faz? E agora? Eu vou pra onde? Então, foi uma época que eu fiquei meio perdida. E aí, quando eu descobri a tal do alongamento de unha, o tal do alongamento, aí eu digo, não é possível. E eu fiquei vidrada. Não pra profissão. Primeiro, como cliente. E eu ficava perguntando, eu ficava perguntando, eu ficava, gente, nossa... E eu comecei a entrar num mundo que eu dizia, gente, tem que estudar pra isso, né? Algo aleatório. Sim, tem que se especializar. E isso, tem que se especializar. Não é qualquer pessoa que faz. A gente tem que procurar, né? Até uma manicure tradicional, pra ela fazer um alongamento, ela também tem que se especializar, né? Sim. Então, eu digo, gente, eu vou procurar pra saber disso. Aí, me incentivaram daqui e dali. Não, vem, faz o curso. Digo, será? Nunca levei jeito pra isso. Será que vai dar certo? E a surpresa, né? É, eu ouvi você, uma grande profissional, né? Porque eu sou cliente de vocês e sei bem. Eu já tô, o quê? Eu acho que uns dois anos com vocês, né? Uns dois anos. É. Então, pra vocês aí que me acompanham já na TV, meus unhas lindas, ó. É a da... É o estúdio de Iris Andrade. Sim. E tu sabe, né, Iris, que hoje em dia... É... O empoderamento... O empoderamento feminino, né? Tem evoluído bastante. Sim. E também fora, que também existem os fetiches, que eu acabei de ir iniciando, né? Sobre esse assunto. Por que eu falei esse assunto? Porque, como eu trabalho, né, falando sobre sexualidade, tudo faz parte, né? Então, a sexualidade e a sexualidade feminina, no poder das mãos, deve ser maravilhoso. Principalmente pra quem tem fetiche, né? Que é a quirofilia. Então, pra quem tem fetiche nas mãos, as mulheres que querem, ó, fazer aquela coisa bem, aquela performance linda, com as mãos, com os seus parceiros, com os seus parceiros, enfim. Podem também utilizar esses mesmos e quais estão sim te utilizando, né? Menina, é impressionante. Você tem experiências várias com suas clientes, né? Não, muito. As clientes... Né, autoestima em cima. Nossa, demais. Eu tenho um cliente que fala, Iris, eu preciso estar com a minha unha feita. Porque, senão, eu não consigo falar. Eu digo, gente, mas como é que tu não vai conseguir falar? Eu sei que isso. Porque eu gesticulo muito, então... Como é que eu vou gesticular com a unha feia? É. E sem falar que a nossa unha, ela mostra muito da nossa personalidade, né? É. Se você olhar direitinho, você olhar pra uma mulher, olhar pra unha dela, você identifica um pouco dessa mulher. Sim. Se ela é uma mulher mais extrovertida, você vê na unha. É uma mulher mais divertida. Até a escolha dos design, né? Sua unha mesmo. É, a minha é o de perú. Não, mas eu vou te falar. Eu sempre chego lá no estúdio de Iris e falo assim, eu quero causar. Isso. Então, eu sempre gosto do diferente. Eu não sou bem o tradicional. Sempre que elas têm de novidade, lá no estúdio delas, eu sempre tô querendo... Aí mostra que você é uma mulher poderosa. É, né? Até porque eu falo, vocês já perceberam, né? Que falo bastante, articulando. Às vezes, pra apresentar um produto mesmo, né? E aí, eu utilizo as mãos. Não, e é isso. É um fetiche, é algo que a gente olha e se impressiona. As pessoas elogiam. Então, a mão chama muita atenção. Sim. E principalmente a gente, porque a mulher, a gente fala muito com a mão. É, e também no também, Iris, no meio fotográfico, sabia? Muito. É, porque eu tive a oportunidade de entrevistar um fotógrafo sexual. Sim. E a gente, eu sempre comento, né? Porque a gente faz sempre um assunto dentro do outro, né? Quando a gente fala sobre sexualidade, é um assunto dentro do outro. Só que aqui, a gente fala especificamente, mas abrange muita coisa. Sim, abrange, sim. E aí, eu tive a oportunidade de apresentar esse fotógrafo. Ele disse que ele explora todas as partes que não é uma conotação sexual, mas sexual. É sensual. Sensual. Então, as mãos também, ela faz parte dessa conotação sensual. Quando a gente vai tirar uma foto, a gente tem que fazer posição de mão. Isso. Onde colocar a mão. Então, a unha acaba sendo um atrativo. Um atrativo. Uma foto, pra chamar a atenção mesmo, pra estar ali mostrando um pouco realmente da personalidade daquela mulher através das unhas. Isso. Quando você tira uma foto e você mostra ali suas unhas, você tá mostrando um pouco de você ali, através das unhas, do gesto, da pose, da imposição de mãos. Eu sempre digo que é uma interpretação de imagem, sabe? É, porque você ali tá se entregando no oculto, né? Sim. E deixa eu te falar, e a questão das mãos, ok. Você atende muitas mulheres. E a autoestima dessa mulher que você atende? Você, porque, ainda que você seja uma profissional de design, mas sabe que quando a gente faz um, a gente se entrega quem tá ali, né? A gente se entrega um pouco. Então, eu acho que você deve absorver toda aquela parte feminina, ou carência, ou que não se encontrar de qualquer maneira, e você dá uma, tem que ter um lado psicológico. Não, tem. A gente é meu psicólogo. É. A gente tá ali, a gente... Aí você já sabe como agradar aquela cliente, ó. Eu já sei o perfil daquela... Dá uma estudada, uma leitura naquela cliente. Olha, minhas clientes estão aí, que não me deixam mentir. Geralmente, elas sentam na mesa, eu já sei o que elas querem. Ah, ótimo. É, a gente já sabe um pouco da personalidade delas, até o humor. O humor muda, eu digo que o humor, a unha muda em decorrente do humor. Ah, é verdade. Se você, esse mês, você não tá muito, ah, eu já tô um pouquinho mais pra baixo, geralmente, ela faz um é mais simples. Mais simples. E quando, ah, não, eu tô com autoestima lá em cima, então, geralmente... Mas você sentiva? Claro. É, tipo, olha, não vai ficar toda desanimada, não? Vamos levantar essa moral? Não, eu digo direto, gente, pelo amor de Deus, faz a unha... Reage, a mulher que faz a unha, ela tá poderosa. É verdade. Olha, eu vou te dizer, eu quando vou fazer lá a manutenção, gente, ó, presta atenção, a gente tira e vê a realidade. Eu já me sinto, eu fico assim, ó. Ninguém gosta da realidade. É, eu já fico bem assim, gente, põe, 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 pelo amor de Deus. Porque, realmente, a gente se entrega ali, eu não vou dizer pra você que eu sou extremamente, a minha personalidade é nas minhas mãos e nas minhas unhas. Dá pra ver. É, dá pra ver. E quando elas tiram, às vezes, faz, ah, eu vou tentar ficar um pouco sem a unha, eu vou tirar, vou dar um tempo. Aí, na outra semana, aí liga e faz, ah, não dá, não. Bota a minha de volta, eu tô nua. Então, você vê como a unha é importante. É importante. É importante. Minhas clientes mesmo, elas sentam lá e dizem, ó, Iris, eu sem minha unha, eu não sou ninguém. É. Eu não consigo ir num restaurante, eu não consigo ir num barzinho, eu não consigo ir num lugar pegar a minha taça com vontade. Eu fico tendo que esconder. Eu digo, menina, é mesmo? Então, bora lá. Pra que tirou? Pra que tira? Você sabe que você fica poderosa. É verdade. Eu ainda não tirei. E é imponente. Não. Eu ainda não tirei ainda. Pois é. Ah, não. Já quebrei várias vezes, não vou mentir. Não tira, não. Né, mas eu não tirei. Sofrendo, chorando, mas tava ali linda, maravilhosa. Mas a unha é muito importante, faz parte do cotidiano delas. Entende? Pra tudo. E me diz assim, aí surgiu esse facinho que, na verdade, você já tinha por uns. Só chegou a se especializar com a modernidade, né? Porque tudo vai avançando. Eu não tenho noção. E tem que passar a se atualizando. Eu não tenho noção de matéria-prima, né? Sim. Que vai cada vez mais melhorando, que nem qualquer outro produto de um profissional que sempre tá sempre se especializando e melhorando. E aí você deu essa continuidade e abriu a sua empresa, né? Isso. Você era apenas funcionária? Como é que é a história? Não, eu comecei, né? A pessoa que me incentivou muito a fazer o curso, eu comecei a trabalhar com ela. Trabalhei lá dois anos. E depois eu decidi parar. Parei um tempo, saí de onde eu tava. E aí, minha filha, quando eu saí... Ficou frustrada. É. Eu digo, vou fazer o quê? Se eu me identifico com isso. É o trabalho com o Robin, entendi. É o meu trabalho, eu digo direto, gente, às vezes eu tô em casa, eu digo, não quero estar, eu quero estar lá. Porque aqui eu sou eu 100%. Sim. Aqui eu tô trabalhando com a minha cliente, aqui eu faço o que eu gosto, aqui eu faço nelas o que eu gosto. Eu faço, elas são totalmente entregues, elas sabem da profissional que elas têm, então quando elas chegam lá, elas se sentem inteiramente à vontade, não só com a profissional, mas é como você diz, a gente é uma psicóloga, a gente conversa, a gente dá opinião. Mas é porque, o quê? A duração de uma unha feita é de quanto tempo? Três horas. Três horas. Três horas. No mínimo. São três horas ali, calado, não pra sofrer nada. A gente vai desabafar a vida. A gente está a vida inteira. É. E aí, como você falou, a partir do momento que você pega aquela pessoa, você... É uma troca de energia de qualquer maneira. Sim. Então, você como atual profissional, não só profissional de unha, mas também tem que ter uma avaliação, né? É. E é um convívio, porque você está ali vendo aquela pessoa a cada 20 dias. Sim. Você acaba tendo uma identificação com as suas clientes, você acaba participando um pouco da vida delas. Sim. Porque é uma entrega. Então, quando eu decidi voltar a atender, foi por elas. Porque elas diziam, você tem que voltar a atender, não para. Então, eu disse, gente, será que eu tenho que procurar outra coisa pra fazer da vida? Será? Mas eu não... Eu realmente, é algo que eu amo. E eu digo direto, eu amo o que eu faço. Eu saio de casa, eu vou fazer o que eu gosto. Sim. Pra mim, não é um trabalho. Então, eu digo a você que hoje, uma pessoa, dizer que pode trabalhar com o que gosta, é difícil. Ah, é verdade. É difícil. Você sair de casa e dizer que você vai com prazer fazer o que você faz. Eu bem sei isso. Eu realmente também tenho quase a mesma história de muitos que sentam aqui, que eu digo que o programa da pessoa, e eu me identifico com cada convidado que eu trago aqui. Porque a gente, às vezes, abre mão de coisas que a família fala, você tem que ser esse profissional. Mas, na verdade, o seu amor, a sua tara, eu digo logo assim, é por outras. E, às vezes, você fica naquele impasse. O que eu vou realizar profissionalmente e o que eu não vou realizar. Então, eu prefiro realizar aquilo que me dá prazer. Então, a gente vai se adaptando e se adequando quando for melhor possível. Que legal. Não, e fazer essa entrega, né? Você ver ali a satisfação na cara da tua cliente. Você saber que o seu nome está sendo levado ali. Porque quando uma cliente chega num lugar e ela coloca as mãos, é como você falou, ali chama muito a atenção. E é muito nítido. As pessoas elogiam demais. De todos os lados, tanto o homem quanto a mulher, perguntam quem fez. Ah, profissional tal. É bem sério, filha. Aonde eu vou, aonde eu vou, me perguntam sobre as mãos. Se eu vou no supermercado, se eu vou pegar alguma coisa que você... Sempre estão perguntando. Sempre estão perguntando. Da LN. É, porque é o seguinte, vou logo explicar aqui. Eu faço as unhas no estúdio dela, mas é com a colega dela de trabalho também, né? Que são duas. É a LN e a Iris Andrade, tá bom? Isso. Mas as duas são excelentes profissionais. Pois é. Então, a gente se entrega, né? Então, a gente está por aí. Quando você chega, quando você olha, tipo, Gisele, sua unha. Sua unha onde chega chama atenção. Não tem quem não olha pra uma unha dessa. Agora, a Iris, deixa eu falar. É, e mulheres, tanto com autoestima, e já chegou alguém e disse assim, olha, eu tenho um boy, tenho uma rufetiste por minhas mãos. E eu quero fazer uma performance diferente. Menina, e aí? Chega, chega. E são as mesmas. Que já vão lá, anos. Beijo, meninas. Gente, elas chegam lá e falam, ai, menina, eu preciso mudar essa unha. Olha, o marido gosta de vermelho. Às vezes é o marido, às vezes é o namorado, às vezes é a solteira. Olha, mas o vermelho é uma cor, eu digo que é a cor da paixão. É. Na verdade, assim, eu gosto muito do vermelho porque eu acho que o vermelho me traz aquela energia bem feraharmônica, sabe, sexual. E um poder vermelho. É, e tem um poder, e é verdade, se você, por exemplo, eu gosto de unhas claras, mas quando eu ponho o vermelho, as pessoas não olham pra mim, olham pras minhas mãos, né, porque elas dão, é, dão um destaque. Mas chega, tem muita. Não só o vermelho, como o preto e branco também dão um destaque à beça. Dá, mas o vermelho... É, mas o vermelhão... O vermelho é lá nas alturas. Nas alturas. Elas pedem, ah, e quando não é o marido, é o namorado, é o ficante, ou às vezes, amiga, eu quero sair, eu quero chamar a atenção. Vamos botar um vermelhão? Geralmente é o vermelho. Sim, o vermelho. Geralmente é o vermelho. Quando quer chamar, ou quando não é o vermelho, é a unha estileto. Sim. Que é a unha pontudinha, né? Que é aquilo ali chamar a atenção a quilômetros. Ah, outro detalhe, vamos lá, aqui tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem, não só as cores, mas também tem os designs, formatos, é isso? Isso. Tem uns formatos que diferem. E também, tem uma interpretação psicológica? Tem. Das meninas que fazem zunhas? Me diga aí, me diga. Não, geralmente quem faz uma unha mais clássica, uma unha mais tranquila, são meninas mais tímidas, são pessoas que não querem aparecer muito, geralmente faz uma unha mais curtinha, uma quadradinha, uma baradinha. Você já até sabe, né? Já sei. Até sabe. É, já sei. Mas quando chega lá e faz assim, olha, eu quero uma unha estileto, quero uma unha grande, eu quero que chame a atenção. Então, a gente já sabe que é aquela feroz. E ele se me diz uma coisa, e tu se diverte com isso, menina? Muito. Eu adoro. Porque, assim, fora o nosso prazer de fazer o trabalho, também tem a diversão, né? A gente aprende, né? A gente tá ali ouvindo e o que é bom, a gente, ó, capta. A capta, que massa. Capta, a gente pega pra gente. O que é bom, a gente traz. Sim. Então, assim, as meninas ensinam muito. E a unha, ah, gente, é muito legal. Elas chegam lá e fazem assim, ai, Iris, hoje eu vou, ai, tô afim de fazer um negócio diferente, uma das primeiras coisas que elas pensam é a unha. É a unha. É a unha. E deixa eu te falar, e já teve alguma coisa diferente de alguma cliente específica? Tipo, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Enfim. Porque tem, assim, que tem mulheres, por exemplo, que chegam lá e não falam nada, né? Já são em sentido do pauco, né? Digam assim. E tem umas que nem eu, que chega lá e já vai... Não, tem. Tem. Botou todo o mesmo pra fora, que eu digo assim, olha, minha mão hoje vai trabalhar. Vai trabalhar? Aham. Eu preciso de uma unha que fure, eu tenho uma lá que diz, olha, ela faz uma unha. É porque o pessoal não vai entender, mas é uma unha, um tamanho, assim, vamos botar em centímetros, acho que 5, 6, 5, 6, 7 centímetros de unha. Gente, é um negócio enorme. Eu digo, gente, isso vai dar certo? Vai que meu marido adora, fulano adora. Então, tem meninas que trabalham também na noite e tal. E elas dizem, eu preciso ter a unha assim. Porque, às vezes, a unha fura, a unha agarra. Então, gostam. É, tem um, tem uma, tem um tipo de conotação. Não vou falar, vou falar português, claro, porque esse programa aqui... Tem um tipo de fetiche, gente, que chama-se BDSM, tá? É uma tendência agora do mercado erótico. Esse pra mim é novo. É. Deixa eu te contar, babado. Aí, ele é novo na área e usam muito as mãos, porque tem a parte do sado, tem a parte da submissão e da dominação, né? Então, tem muitas pessoas que têm fetiche direcionado. É fetiche, não é fantasia sexual, porque o fetiche... É diferente. É, é diferente. Tipo, por exemplo, o que é fetiche? O fetiche é ver minhas unhas feitas e a pessoa tem um orgasmo com a mão, só de ver a mão. Só de ver. É, né? Só a mão. Então, como estamos agora no ano de BDSM, que foi o que lançou no mercado erótico, então a mão tá em alta. O fetiche de quirofilia tá em alta. Terrivelmente. E quem tá dentro dos conhecimentos dessa área, sabe, Iris? É uma febre, né? Eu não sei se tá acontecendo lá no seu estúdio sobre chegar assim, olha, Iris, eu quero fazer, mas eu quero algo específico para algo específico. E aí? Tem um ou outra. Não tem muitas. Sim. Mas sempre tem uma pessoa que chega e faz assim, ó, eu quero uma unha que eu quero pegar, eu quero fazer, quero acontecer e tem que ser com as mãos. Então, tem que estar com a mão sempre... Sim. Bem produzida e bem trabalhada. E geralmente são unhas finas, tá? Não é unha que... É, porque na verdade, justamente o que eu te falando, esse tipo de fetiche é um pouco de sado, né? Isso, é o que eu falo, digo, gente, como é que tudo vai ficar com essa unha? Dá uma de mulher gato, né? Dá uma de mulher gato. Eu digo, gente, isso não vai machucar, não, gosta, eles gostam. Então, eu digo, gente, isso aí vai doer pra caramba, ah, mas gosta. Tem que fazer assim, se fizer menor, não quero. Sim. Às vezes, quando chega lá com a unha quebre e não dá tempo fazer uma troca e deixar bem pontuda, que dá pra arranhar mesmo e a unha tem que sair menor, sai triste, viu? Sai triste, tem que sair com a unha, a pessoa sai triste. Tem que sair, então, com a unha, furando. Já teve algum episódio de um conto? É legal, né? Falar assim de um conto, assim, que o cabra tinha um fetiche que rasgou a pele da pessoa com as unhas. Rapaz, rapaz, tem, às vezes tem. Tem, as clientes falam. É, porque se comigo já aconteceu, acho que eu tava perdendo, né? A gente já era conhecedora. É, porque, assim, eu uso tudo, né, gente? Eu uso tudo. Eu tenho que, eu tenho, eu digo por isso que eu sou oportunista, eu tenho que aproveitar as oportunidades. Com certeza. Mas tem, tem, tem uma que gosta, chega lá, por isso que elas pedem a unha pra arranhar. Aí eu falo, gente, não faz isso. Mas ele gosta, então tem que ficar assim, porque eu quero causar hoje, eu quero fazer assim porque a pessoa gosta. Então, tem. O fetiche na mão, ele é... Tem um poder. Tem, tem um poder muito grande. Tem. Tem, eu sei que tem. Ele é, ele é bem... É, porque, assim, você é mais, é, a gente tá se associando a tanta profissão como também a parte da conotação de sensualidade, tá? Por quê? Porque é um mundo envolvido nisso, né? Hoje em dia... É carnal. Tá. É carnal, né? Então, o que a gente puder explorar... Sim. Ótimo. E eu acho legal explorar a questão do poder das mãos, que isso é um tema sensacional. E eu vou te falar uma coisa, tem mulheres que resgatam a autoestima sexual. Isso que eu ia falar. Através das mãos, sabia? Trata. É, não, é impressionante. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que falassem, olha, eu tava com minha autoestima péssima. Ah, tem muitas. Tem muitas histórias. Eu me olhava no espelho, não tinha... Não tinha, mas que se dizia, eu não tinha as pazes com o espelho, me olhava, me achava feia, porque, né, tem mulher que se deterioriza se olhando no espelho. E, simplesmente, eu fiz isso, né, uma arte, e tô me sentindo poderosa. Não, não, e eu digo que a gente trata um pouquinho da cliente ali também, né? É. Porque quando ela tá com a autoestima baixa, ela pede logo pra tirar a unha. Aí, quando chega lá e faz assim, ah, eu vou tirar minha unha. Aí, eu sempre pergunto, né? É, a parte psicológica, né? É. O que for, o que aconteceu? Ah, porque eu não tô gostando disso, não tô gostando daquilo. Então, você vê que é, que como puxa da autoestima da mulher. Sim. Ah, vai tirar a unha porque, ah, porque eu não tô bem. Eu digo, e você já vai tirar algo que te dá essa sensação de poder, que é a unha? Você tem certeza que é isso que você quer? Então, a gente trata um pouco do outro também, do cliente. A gente tá ali também pra ajudar as mulheres como um todo. Então, quando chega lá, que já senta, que eu já vejo que tá mais cabisbaixa, eu digo, então, vamos fazer um negócio diferente. Sim. Aí, eu já não faço mais o tradicional, eu já boto algo diferente. Então, quando termina, ela já faz, poxa, realmente eu tava precisando disso. É. Então, muda, às vezes muda uma chave, ela olhar pra unha e se sentir bem, muda até em outros aspectos também. Sim. Ah, não tava se cuidando mais. Então, dá uma guinada, muitas vezes, na autoestima. Porque a gente conversa muito, eu digo, gente, pelo amor de Deus, tem que ver, tem que tratar ao lado da autoestima da mulher. Porque, assim, apesar de a gente sempre falar sobre o empoderamento feminino, a gente também tem que tratar também a parte psicológica, né? Sim. E a gente, mulher, que somos movidas a hormônios, então, nós estamos em constante elevação de sentimentos, né? Então, a autoestima, né, não tô falando num geral, ela é muito importante, principalmente pra sexualidade e sexualidade da mulher. Muito. Não estamos falando do estereotipo físico. Não. Não, não estamos aqui falando. Não mesmo. Mas estamos falando de dentro, é por isso que eu falo, que a nossa transformação, ela é de dentro pra fora. É porque a sexualidade, ela vem do que você sente. Isso. Daquilo que você sente. Sim. Né? Daquilo que você imagina que você é. Sim. Se você se acha uma mulher, você se olha no espelho e se vê uma mulher poderosa. Sim. Uma mulher que você olha e diz assim, poxa, eu sou mulher pra caramba. Aham. Então, ali você já é uma mulher sexy. É. E você atrai aquilo que você pensa. Com certeza. Aquilo que você é mana. É. Exato. Eu também super acredito nesse negócio de emanar pro universo. Isso. Eu sempre super acredito. Então, se você tá ali, poxa, eu sou assim, com autoestima lá em cima, manda de cabeça erguida, tá com a unha feita, tá se sentindo bem, você é uma mulher realizada. Sim, com certeza. Pra você. É. Então, quando você se sente realizada, você transmite isso pra outras pessoas. Sim. Então, eu digo que a gente, na nossa profissão, né, na arte de fazer unhas, a gente ajuda mulheres com autoestima. Isso é legal, né? Isso é legal, Iris. A gente transforma. Às vezes, é muito legal. Já que eu sei de citar ali no estúdio de vocês e observar, às vezes, eu falo, mas fico calada. Que quando eu vejo as meninas levantarem, né, da mesa de vocês, eu vejo que elas saem satisfeitas. Muito. Ela chega lá e tá... Eu digo, geralmente, vocês entram triste e vocês saem felizes. É. Mas esse é o, é assim, o round, né, de, é o seu desafio de transmitir. Não é só a questão da unha, do design, mas também de toda aquela energia, de toda aquela autoestima. Isso. Como é que Iris, a Andrade, suporta tudo isso? Eu gosto. Ah. Esse é o seu prazer. Eu amo. É o meu prazer. Eu amo fazer o que eu faço. E apesar que eu gosto de unha, né? Sim. Então, eu digo direto, gente, eu deixei de ser cliente, passo de design, mas eu gosto de ter unha, tá? Porque eu me sinto poderosa. Sim. Eu gosto de colocar um anel na mão, eu gosto de gesticular, eu gosto de falar, eu gosto de também estar no lugar, pegar uma taça bonita e tirar a minha foto. Sim. Então, eu trabalho com isso porque eu gosto disso. Então, não é algo que eu não uso. É algo que eu uso. É um prazer que você tem pra você. Pra mim. É. E transmite pros outros. Até porque se eu não tivesse pra mim, eu não teria como transmitir isso pra outras pessoas. Eu acredito muito nisso. Sim. Porque eu sou assim. Então, eu decidi trabalhar com algo que eu gosto porque realmente eu posso transmitir pras pessoas o que realmente eu sinto. Sim. Então, a gente não só verbaliza como a gente emana e as pessoas entendem, elas olham pra mim e elas sabem que tá lidando com uma profissional que é apaixonada realmente por aquilo. Entendi. Então, eu faço nelas o que eu amo fazer. E eu digo direto, gente, isso aqui é poder, pelo amor de Deus. Poder sobre as mãos é maravilhoso. E eu vou te falar, aí tem homens, vamos lá, né? Porque eu amo dos meus clientes. Vamos. Eu tenho homens que me procuram. Sabia que tem homens que procuram pra entender essa atada que tem pelas mãos. É, porque assim, tem várias conotações sexuais, mas as pessoas não entendem o que é quirofilia. O que é quirofilia? Tu já já tinha ouvido essa palavra? Você que me falou. Ah, foi? Você que me falou. Não tinha escutado ainda, não? Não. Não? Mas, incrível que pareça, tem homens que tem uma tara, assim, absurda. Tem a podolotria e tem a quirofilia, que é a tara pelas mãos. Não, a tara pelas mãos, eu sempre falo. Porque quando a cliente, ela chega lá no estúdio, ela faz assim, menina, tu não sabe o que aconteceu. Eu digo o quê? Os caras me param nos cantos. Eu digo, como assim, menina? Não, eu tava não sei aonde, de repente, uma pessoa encostou e fez assim, nossa, sua unha é linda. Sim. E eu dizia e digo sempre a elas, ó, tu vai fazer tua unha, mas tu vai ver que a maioria do elogio que tu vai receber é de homens. Aí elas diziam, ah, não acredito. Eu digo, tá bom, na próxima tu me conta. Quando elas voltavam, elas diziam, olha, bem que tu falou. E eles prestam atenção. E não só prestam atenção como eles falam, eles elogiam, eles chamam, perguntam. Às vezes, até homem que tá ali com a esposa, chama a esposa e fala, menina, sua unha, deixa eu chamar a minha mulher. Olha, faz ali, ó, que tá bonito na mão dela. E isso é legal que tem o incentivo dos homens. Tem. E deixa eu te perguntar, como é que o público que tá nos assistindo agora quer procurar o espaço de Iris Andrade? Como faz? Como é o nome da empresa? Como é encontrado nas redes sociais? Como é que é? No Instagram tá a Iris Andrade Estúdio, a gente tá localizado em Lauro de Freitas, na Estrada do Coco, não tem erro, é bem na principal, bem localizado. Então, ali não tem erro, não. É bem na principal. É, bem, é, realmente. Eu, como sou cliente, a localização é bem precisa, né? É bem na principal mesmo da Estrada do Coco. E nas redes sociais? Iris Andrade Estúdio. Só? Só. Não tem site, nada? Não, Iris Andrade Estúdio. Só o Instagram. Só o Instagram. Então, vocês vão procurar Iris Andrade e ela vai deixar aí. Outra coisa, o papo tá maravilhoso, né? Quando a gente falar de um pouco, falar de sexo, o negócio anda. Mas, então, chegamos, infelizmente, ao fim desse episódio. Já? 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 Bunch TV Bahia, né? Porque, às vezes, eu fico toda enrolada que não sei quem é quem. Mas, dê o seu feedback e espero no próximo episódio vocês coisas bem picantes. Beijo pra vocês!